Cadê a mão pra cima dos apaixonados assim, com a energia assim, ó Cadê a energia de vitória? Assim Aquelas emoções bonitas na minha cabeça Hoje me tiro sentido, só penso em você Lembro aquele amor da noite que nos conhecemos Foi tão lindo amar até o amanhecer Sua voz macia me dizia coisas Que eu guardo até hoje no fundo do meu coração Suas doces palavras, vindas com emoção Suas doces palavras, vindas com emoção Faz de mim, amor Tudo que você quiser, quero ser seu prazer Vou entregar em seus braços, deixa me envolver Pela magia bonita que vem de você Faz de mim, amor Pela magia bonita que vem de você Vou entregar em seus braços, deixa me envolver Pela magia bonita que vem de você Sua voz macia me dizia coisas Que eu guardo até hoje no fundo do meu coração Suas doces palavras, vindas com emoção Suas doces palavras, vindas com emoção Faz de mim, amor Tudo que você quiser quero ser seu prazer Vou me entregar em seus braços, deixar me envolver Pela magia bonita que vem de você Faz de mim, amor Tudo que você quiser quero ser seu prazer Vou me entregar em seus braços, deixar me envolver Pela magia bonita que vem de você